na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem Produtos Naturais em Mirassol do Oeste. Casa das Fraldas, qualidade e conforto que seu bebê merece em Mirassol. Depois de muitas reclamações de moradores da cidade de São José dos Quatro Marcos, prefeito James Silva faz um levantamento do que está sendo feito nesses dois anos de mandato e ele sabe, temos que fazer mais. Sabemos da problemática da cidade, de muitas ruas com buracos, mas vamos trabalhar para melhorar a vida dos Quartos Marquenses. Assim diz o prefeito, veja aí um relato, um resumo do que está sendo feito na gestão de James Silva. Amor, de muita luta, né? Muita luta, graças a Deus. Não é fácil, né pessoal? Aos poucos o trabalho vai ser uma dificuldade, né? Aos poucos, não. E nós vamos vencer essa batalha, né? O Marcos melhor, se Deus quiser. Nós sabemos que tem tantas coisas para fazer, eu estou aqui cansado, cansado, eu acabei cansada, mas nós não vamos cansar não, nós estamos com muita força ainda. A gente sabe das críticas, a gente sabe reconhecer que tem, né amor? Democracia não existe, né? E a gente está aí, a gente não consegue fazer tudo, mas se Deus quiser com a benção de Deus, com a graça de Deus, eu vou arrumar isso para tomar na medida do possível. A gente vai fazer do máximo, do máximo, dos máximos, tá? Na maior honestidade, você pode ter certeza absoluta, tá? De coração mesmo. De coração mesmo. Eu vou falar para vocês que a gente tem que fazer, né? Eu queria fazer isso aqui em todas as ruas, ao mesmo tempo, sabe? Mas terminando aqui, a gente vai fazendo, na medida do possível, a gente vai fazer em todos os lugares. São José dos Quatro Marcos, estamos tentando arrumar essa cidade aqui, tá? Se viu, José, vamos arrumar, né, Dito? Devagarzinho, né, arruma isso aqui, não arruma? Já chegou o Dito aqui, é uma rua que tem que dar prioridade também. É antigo isso aqui, muito antigo, e nós vamos arrumar, tá? Aqui, lá na Vila Nova, onde tem buraco, nós vamos arrumar. Só que não dá para tampar tudo de uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.